Vai indo. Vai indo para onde, Yasmin? Gente, vamos lá, né? O que a gente está... Hoje a nossa segunda aula aqui é aula de física. Aí depois do intervalo é ciências. O que a gente está vendo na física? A gente está vendo a equação de Cleperon, né? Que é aquela equaçãozinha que a gente viu na aula passada. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Por você, nunca rezei tanto. Beleza? Aí o que acontece? A gente vai dar uma reforçada aí, viu? Uma reforçadazinha aí nesse tópico. Deixa eu abrir aqui o slide, viu? Para a gente poder continuar. Nota de vocês, viu, pessoal? Já foi colocada. Com certeza depois a escola já vai estar compartilhando com vocês aí a nota do simulado. Em linhas gerais as notas foram boas, né? E aí vamos lá, né? Vamos ver o que é que dá aí para a gente... Foram ruins não as notas. Oi, estava sem áudio, era? Eu falando aqui achando que estava com áudio, olha. E aí E aí E aí E aí E aí Tô abrindo aqui o material, tá? A gente começa. E aí 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 O sol tá baixo, né? Pera aí E aí Vê se melhorou Yasmin E aí Tá melhor aí? Show Compartilhar então aí Pronto, o que a gente vai fazer, pessoal É um treinozinho aí, tá? Ó, nós temos essa questão aqui Vou mandar no chat aí pra vocês Pronto E aí eu vou abrir aqui Vou abrir a câmera do meu celular pra gente resolver, tá bom? Vou abrir a câmera do meu celular Vamos lá Espero que vocês estejam me ouvindo bem Bom, primeira questão, né? Envolvendo aí a equação de Kleperon Que foi a aula passada A equação de Kleperon é P, V, N, N, R, T Por você, nunca rezei tanto, certo? Onde o P é a pressão O V é o volume O N é o número de mols de uma molécula O R é uma constante Toda vez a questão vai ter que lidar o valor do R E o T é a temperatura E a temperatura, viu, gente? Ela tem que ser em Kelvin Já viu isso aí Muitas vezes, tá bom? Então, vamos à resolução Ele diz assim Qual é o volume Então, ele quer saber o V Ocupado por 16 gramas Ele deu a massa 19 gramas, desculpa De Flu Flu é F2, tá, gente? A 27 graus Celsius De temperatura 27 graus Celsius Dado F Igual a 19 Faltou o R O valor do R Deixa eu pegar aqui na questão O valor do R Esqueci de botar o valor do R aí O R vale 0,82, né? Tá aí a TM R igual a 0,082 Então, vamos lá Por você Nunca rezei tanto A pressão vale Qual o volume? A pressão vale 1,64 O volume é o que ele quer saber Gente, o número de mols é o seguinte O número de mols é a massa sobre a massa molar A massa é esse 19 que ele deu A massa molar é o F2 vezes 19 Que é 19 vezes 2 Certo? Então, 19 vezes 2 9 vezes 2 dá 18 Vai 1 2 vezes 1, 2 Com 1 3, 38 Então, vai ficar 19 sobre 38 Tá bom? Vezes o valor do R Que é 0,082 A temperatura Você vai ter que transformar também pra Kelvin É só somar 27 mais 273 Que dá 300 Tá certo? Então, como é que fica? Ajeitando tudo Fica 1,64 Vezes V Igual a 19 Dividido por 38 Vezes 0,082 Vezes 300 Vai ficar mais bonitinho, né? Porque lá do outro lado tava tudo embolado Certo? Vamos fazer aí, né? Vai ficar 1,64 V Igual a 19 Dividido por 38 19 Dividido por 38 Que dá igual a 0,5 Vezes 0,082 Vezes 300 Então, vai ficar 1,64 Vezes V Igual 0,5 Vezes 0,082 Que dá igual a 0,041 Vezes 300 Então, 1,64 Vezes V É igual 0,41 Vezes 300 Que dá igual a 12,3 Então, V Vai ser igual a 12,3 Dividido por 1,64 Então, o volume vai ser igual 12,3 Dividido por 1,64 Que dá igual a 7,5 litros Então, essa é a resposta Da questão 1 aí Que eu coloquei pra vocês aí Envolvendo a lei dos gases Tá bom? Perguntas? Quem tá aí Acompanhando Yasmin, Carol Letícia Isabelle A Isabelle É... Não sei se é a Isabelle Morena Ou se é a Branquinha Que tá aí Mas a Isabelle A Isabelle Zinha Morena Mandou mensagem pra nós Pra todos nós Professores Muito bacana, viu? Adorei A Carolzinha também A... A outra Carol A Carol Ribeiro Não, foi a outra Também mandou mensagem Valeu Muito obrigado, viu? Fiquei super feliz Em ver vocês Mesmo que seja pelo vídeo Mas... Muito gratificante É a mensagem, viu? Alguma pergunta, gente? Na resolução Vou botar a resolução No chat Certo? Vamos lá Botar a resolução No chat P... Cadê, mano? Sinalzinho V PV Igual A N Vezes R Vezes T Deixa eu desligar a câmera aqui, né? Pra não atrapalhar aí a resolução Aí vai ficar 1.64 1.64 Vezes V Igual A 19 Dividido por 38 Vezes o R Vezes o R Que é 0.082 Vezes 300 Vezes o R Vezes o R Vezes 0.082 Vezes 0.082 1.64, né? Vezes V V Vezes o R que deu igual a 0,041 vezes 300 em volume, aí vai ficar 1,64 vezes V, igual a 0,41 vezes 300, que deu 12,3. Então, o volume vai ser igual a 12,3, dividido por 1,64. O volume vai ser igual a 7,5 litros. Essa foi a resposta da nossa primeira questão, trabalhando com a lei dos gases, certo? Vamos à próxima. Aqui é a próxima segunda. Botar o valor do R. Aqui é a próxima. Ok, vamos aí, então, à resolução da segunda. Deixa eu abrir a câmera. Segunda questão diz assim, qual é a temperatura de um gás? Então, qual a temperatura? Sabendo que o número de mols já deu N, não precisa calcular nada, é 2,5 mols. que ocupa o volume de 50 litros, volume de 50 litros, a pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. Ó, quando a pressão foi milímetro de mercúrio, o R muda, tá? Ele deixa de ser 0,082 e passa a valer 62,3. Então, vamos lá, como é que fica aí, então? Por você nunca arrezei tanto, fórmula. Então, vamos às transformações, né? O P vale 1.246, o V vale 50, o N vale 2,5, o R vale 62,3 e o T, o que é que ele quer saber? Então, vai ficar 1.246 vezes 50, que dá igual a 62.300, igual a 2,5 vezes 62,3. 2,5 vezes 62,3, que dá igual a 155,75 T. Então, T vai ser igual a 62.300, dividido por 155,75. Temperatura vai ser igual a quanto? 62.300, dividido por 155,75, que vai dar igual a 400 Kelvin. Essa daí foi a resolução da nossa segunda questão. Meu Deus, meu Deus, o que foi? Deixa eu olhar. Alguém falou meu Deus aí? Que conta grande. Ah, Yasmin, você não viu foi nada. É só aplicação da fórmula, Yasmin. Não tem negócio de conta grande, não. Ok, resolvida a segunda, bem pequenininho. Olha aí. Coloca a resposta no chat. Resolução. Segunda questão. Ficou P vezes, vezes V, igual. P vezes V, igual a NRT, né? Que é a fórmula. E vamos substituir os valores. Vai ficar 1.246 vezes 50. igual a N, que é 2,5. Vezes o R, 62,3, vezes o T. Fica 1.246 vezes 50, que dá 62.300, né? Igual. 155,75 vezes T. Vai ser igual a 62.300, dividido por 155,75. Temperatura igual a 400 Kelvin. Pronto. Resolvida aí a segunda. A segunda questão. Resolvida. Vamos então. Próxima. 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 A terceira foi aí, viu? Próxima. Vamos lá. Bom, como é que fica aí o esquema? A terceira, ele pede... Deu 8,2 litros de um gás, né? Que estão submetidos a uma pressão de 5 atm. E do mesmo, utilizou 0,8 mol. Considerando o R igual a 0,082, calcular a sua temperatura. Então, vamos lá. Como é que fica aí o bizu? Por aqui, terceira. Fórmula é a mesma. P, V, N, R, T. Tá? Tem mistério, mesma fórmula. Aí vamos usar anotações, né? Ele deu 8,2 litros, é o volume. Aí ele deu a pressão, 5 atm. Aí ele deu o número de mol, 0,8. E ele deu o R. O R já mudou, por causa da ATM, né? 0,082. Ele quer saber a temperatura, o T. Então, como é que fica? P vezes V igual a N vezes R vezes T. O P vale 5. O V vale 8,2. O N vale 0,8. O R vale 0,082. E o T é o que ele quer saber. Vai ficar 5 vezes 8,2. 5, desculpa. 5 vezes 8,2, que dá igual a 41. E 0,8 vezes 0,082, que dá igual a 0,0656 vezes T. Então, T vai ser igual a 41, dividido por 0,0656. T vai ser igual a quanto? 41, dividido por 0,0656. Dá igual a 625 Kelvin. 625 Kelvin. 625 Kelvin. Isso daí foi a nossa terceira questão. Vamos à próxima. Quarta. Muito fácil, né? Você vai treinando, treinando e vai ficando fácil. Vamos lá. Próxima. Calcule a pressão do gás carbônico a partir de um volume de 3 litros. Número de mols de 4 em uma temperatura de 27 graus Celsius. Dado R igual a 0,082. Ah, eu nem... foi mal, não digitei a terceira no chat. Deixa eu voltar aqui. Eu digito a terceira e já resolvo a quarta, tá bom? Só digitar a terceira aqui rapidinho pra ficar salvo, né? Fica salvo na sala, né? Terceira. Fórmula, né? Por você, nunca rezei tanto. PVNRT. Acho que a fórmula já tá muito bem decorada já, né? Trabalha direto com ela. Aí você resolve, né? Fica 5 vezes 8,2 igual a 0,8. Vezes o R que é 0,082 vezes a temperatura que é o que a gente quer descobrir. 5,82 da 41 igual a 0,0656 vezes o T. T vai ser igual a 41 dividido por 0,0656. Temperatura igual a 625 Kelvin. Pronto. Resolvido aí a terceira, tá? Vamos agora a quarta pra gente finalizar aí a nossa aula de hoje. Calcule a pressão do gás carbônico, né? Deixa eu ligar a câmera aqui de novo. Calcule a pressão do gás carbônico. A gente usa a mesma fórmula, a quarta. PVNRT. Aí o P é o que ele quer. O volume, 3 litros. O número de mols ON, 4. A temperatura, 27 graus Celsius. E o K, 0,082. Só temos que transformar a temperatura que tá em Celsius pra Kelvin. É só somar. 27 mais 273 que dá 300 Kelvin. E o K não. Aqui é o R, viu? Então vai ficar, né? O P, que é o que ele quer. Vezes o V, que é 3. Vezes o N, que é 4. Vezes o R, que é 0,082. Vezes a temperatura, que é 300. Então vai ficar P vezes 3 igual a 4 vezes 0,082. 4 vezes 0,082, que dá igual a 0,328 vezes 300. 0,0328 vezes 300, que dá igual a 98,4. Então P vezes 3 igual a 98,4. P vai ser igual a 98,4 dividido por 3. Então 98,4 dividido por 3 dá 32,8 ATM. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim ou não? Não? Ok, vou digitar no chat e aí a gente finaliza, tá bom? Então ficou a fórmula. P vezes V igual a N vezes R vezes T. O P é o que ele quer saber. O P é o que ele quer saber. Vezes o V, que é 3. Igual ao N, que é 4. Vezes o R, que é 0,082. Vezes o T, que é 300. Então vai ficar P vezes 3, que é igual a 4 vezes 0,082, que deu 0,328. Vezes 300. Então vai ficar P vezes 3 igual a 0,328 vezes 300, que dá 98,4. P vai ser igual a 98,4 dividido por 3. O P vai ser igual a 32,8 ATM. Certo? Deixa eu só voltar pra cá, né? Pessoal, alguma dúvida aí sobre alguma aplicação? Ó, vamos lá. O que que tem aí de dificuldade? A dificuldade é o cálculo matemático. O que que tem de facilidade? Que a fórmula é a mesma. Vocês viram aí, eu resolvi 4 exemplos usando a PVNRT, tá? Não tem... É a mesma fórmula, não muda, tá? Que você vai ter que ter cuidado na hora das unidades que ele vai pedir, né? Da qual ele vai trabalhar. Outro cuidado que você tem que ter com a temperatura, que tem que ser em Kelvin, transformar sempre pra Kelvin, tá? E a fórmula é a mesma, tá? A fórmula é a mesma, não tem mistério não. Tá todo mundo entendido aí? Ficou alguma coisa que não conseguiu entender? Bom, gente, na próxima aula, na semana que vem... Não, não agora, né? Na próxima semana que a gente amanhã ainda tem aula. Quando for na próxima semana, que vai ser a primeira semana de outubro, a gente vai estar só resolvendo questão, porque não tem mais como dar conteúdo, porque na segunda semana de outubro já é a bimestral, tá? Então, como é que a gente vai fazer o nosso esquema da semana que vem? Nosso esquema é não... Avisem pros colegas de vocês não faltarem a aula. Assistir a aula. Por quê? Porque eu vou dar uma espécie de revisão, como se fosse resolvendo as atividades referente à avaliação de vocês, tá? Pra depois não precisar fazer recuperação e tudo. É uma forma de também dar uma revisada na matéria toda que a gente viu aí no terceiro período, tá bom? E a gente vai combinando aí como é que a gente vai fazendo. Então, amanhã a gente ainda continua o conteúdo normal. Hoje ainda, né? Que tem aula de ciência na terceira aula. Mas quando for aí por volta da semana que vem, a gente vai ficar aí só no treinamento, tá bom? Pra avaliação de vocês. Coloquem o número de vocês. Só tem aí as minhas Letícia e Isabelle, né? Hoje o oitavo ano aí, então... Isabelle, Yasmin e Letícia só. Pois tá bom, gente. Fique aí com Deus, tá bom? Obrigado aí pela participação. Espero que tenha pego alguma coisa aí, tá bom? Cheiro pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até já, já, né? Tchau. 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 Boa tarde, pessoal. Vixe, seis pessoas? Boa tarde, Letícia. E aí, faz tempo, Letícia, quando te vejo. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Isabelle. Agora só tem vocês aqui hoje. É, rapaz, Yasmin, Letícia e Isabelle. Vocês merecem um 10, viu? Só pela presença. Cadê os colegas de vocês? Mas eles estavam antes e saíram ou eles nem apareceram? te salvei, foi Letícia vale assumir o mesmo um pouquinho, nada, a gente vai conversando tá, a gente é pelo menos um 10, né, acho que é realmente vai salvar mesmo, viu Letícia pessoal, mas pronto tá faltando gente, eu vou dar só alguns avisos tá bom? a gente vai pegar leve, tá, tem pouca gente não vamos fazer muita coisa não então deixa eu ver aqui pronto, a primeira coisa que eu ia falar era sobre a chamada, mas é o problema tem seis pessoas, eu ia fazer o seguinte, que a chamada eu não ia fazer mais no chat porque eu não tô mais com acesso aos arquivos do do colégio eu vou precisar fazer ao vivo mesmo nas aulas e outra coisa eu ia falar um pouquinho sobre as atividades, tá não sei se alguns professores comentaram com vocês vocês me confirmam, tá nessa reunião que teve agora a gente discutiu sobre a pauta das atividades e vocês ouviram falar, só me confirme se algum professor falou sobre uma semana livre pra vocês algum professor mencionou isso? professor, eu me lembro da Tia Lidiane falando que não ia ser uma semana livre eu lembro dela falando que ia ter uma semana que ia ser só os professores passando o visto nos cadernos é pronto, pois é era o livre nesse sentido era justamente isso, tá essa semana que bom que vocês já ouviram isso mas pra quem não ouviu Yasmin, talvez não eu vou só reforçar, tá na primeira semana de novembro a gente vai ter uma semana entre aspas de folga das aulas porque não vai ter aula, tá o que é que vai acontecer? vocês vão só levar os livros de vocês pro colégio os professores vão estar lá e a gente vai simplesmente passar pegar suas atividades passar um visto nelas e dar uma pontuação pra você se você tiver computação tudo em dia nas suas notas gerais tiverem ok pode até ser que na somatória total dos pontos você seja aprovado direto tá bom? isso, sem aula Yasmin, sem aula você vai só levar vai fazer uma escala levar pro colégio pra que a gente possa ver as atividades e a gente vai atribuir uma pontuação a gente vai pegar o apanhado do geral e ela vai valer como se fosse é como se fosse de fato o simulado inclusive não vai ter o simulado de nove novembro no caso não vai ter o simulado porque a nota do simulado parcial vai ser justamente o visto nos livros então você não vai ter um simulado pra você estudar tá bom? vai ser esse visto geral e dependendo se você tiver feito tudo ok dependendo da somatória de pontos que você tiver você já pode passar direto tá bom? então assim é importante lembrar disso só pra você saber se você tá fazendo em dia se não tem que ter um mês pra ir colocando em dia tá? e pensando nisso pra facilitar essa questão eu vou continuar com o propósito que eu comecei na vez passada que eu comecei com vocês nas duas aulas antes que eu não ia passar a atividade pra casa por enquanto a gente ia fazer todas as atividades em sala vocês lembram disso que quando a gente fizer essa atividade em sala não ia ter tarefa de casa tá? a intenção quando eu pensei isso a intenção é justamente pra que caso alguém tem alguma coisa acumulada você consiga correr atrás até porque não faz sentido se você já tem muita coisa acumulada imagina se eu passar mais atividade por cima das outras aí que tu não vai fazer nada mesmo né? então as atividades que forem do conteúdo exercícios e tal que ficariam pra casa alguns a gente tá abrindo espaço em sala e fazendo em sala pra que você não precise fazer em casa tá? acho que você acho que você deve assumir na aula mas enfim foi essa foi a minha foi o propósito que eu tive e nesse mês vai fazer mais sentido ainda porque agora você vai ter que colocar todas em dia e eu acho que vai ajudar um pouquinho tá? sim eu tenho mas são poucas algumas pronto você pode e detalhe a questão da pontuação ela vai estar meio que a critério dos professores tá? então não necessariamente você precisa ter 100% tendo acho que 95% 90% já tá ok assim pra você ter uma boa pontuação tá? mas faça o que dá pra fazer tá bom? quem tá faltando passa o recado tá bom? se vocês puderem passem um recado pra quem faltou hoje porque hoje faltou muita gente você pode passar o comunicado tá bom? como é que vai funcionar e o que mais que eu ia falar eu ia falar uma coisa mas era pra Stephanie e eu acho que pra Isabelle Isabelle cadê você que tá aqui é a Isabelle mesmo e pronto ô Isabelle pronto boa pergunta sim tá? mas vai ter uma escala na semana tá? você vai ter uns dias na semana pra você levar o livro um professor vai estar escalado pra ficar um certo dia no colégio e aquele dia inteiro você vai levar o livro dele tá? da matéria dele pra gente ter esse visto geral tá certo Isabelle? e deixa eu ver qual era outra coisa a sobre a questão das músicas que a gente a gente tinha planejado algumas eu até anotei as que eu acho que tu Isabelle que recomendou que era uma do Lewis Capaldi a da Stephanie que recomendou aquela do Conan Gray e eu tive outra são três é qual foi o problema o colégio esses dias o canal do colégio tava recebendo algumas notificações de direitos autorais tá? e não só não da minha aula mas de um pouquinho de cada um aquela questão do áudio de alguns sons reproduzindo no fundo que a maquinazinha do YouTube tava lá dando direitos autorais e você pode ser bloqueado o canal aquela coisa complicada então se a gente for trazer agora a partir de agora se a gente for buscar alguma música alguma coisa do tipo pra uma aula ela até trouxe também Eric Clapton pra vocês uma vez de preferência vai ter que ser um cover porque é mais difícil ter direitos autorais tá? mas tem bons covers eu tava dando uma olhada acho que é do Louis Capaldi e do Conan Gray que era do Boys Avenue que era um grupo de cover muito bom por sinal não tem nem muita diferença então a qualidade era muito boa mas é só isso que a gente não vai poder trazer muitas vezes a música oficial pro colégio não tomar notificação do YouTube tá bom? pronto deixa eu abrir aqui o diário de vocês dá pra registrar pelo menos a chamada de vocês pois é oh my god mesmo Isabelle eu achava que só quem tomava direitos autorais era canal grande mas não até canal com menos de 200 inscritos que é o caso do colégio tá tomando direitos autorais porque hoje é uma máquina que faz isso é o YouTube uma maquinazinha que vai que parece que capta o áudio ou alguma coisa assim é um negócio bem bem complexo mesmo deixa eu colocar aqui vamos lá 29 29 de setembro eu ia colocando falta se você é pronto eu vi high hopes também talvez você vá procurar um cover de high hopes tá aí eu gostei da letra tá né achei bem interessante inclusive Isabelle eu dei uma olhada nas traduções e é engraçado as traduções elas estão fugindo de muita coisa acho até engraçado tem coisa que ele fala que a tradução passa longe entendeu algumas expressões e tal seria interessante a gente comentar as diferenças de tradução do que ele tá falando do que a tradução tá colocando a tradução do letras do vagalume eles mudam algumas coisas tipo e algumas coisas bem 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 claras né mas enfim a gente dá uma lenda isso aí depois né se der tempo de achar um cover legal pra que a gente possa comparar vai ser bacana ó vamos lá eu vou fazendo aqui a chamada só pro protocolo tá se alguém aqui tiver algum justificativo de falta você me avisa que eu coloco aqui uma falta justificada mas vamos lá Beatriz não tá aqui né faltou Ângelo Ruth Saelen o Guilherme Cauã Cecília Larissa Roger Gustavo Yasmin Yasmin tá aqui Isabela Almeida Isis Lara Caroline Lima ela falou que tava com problemas né Caroline só me confirme ela falou isso pra vocês mesmo né pronto pronto ela estava com acho que era com os problemas pessoais não sei mas eu vou colocar aqui acho que ela falou só pro coordenador Ana Beatriz acabou de me mandar atividade no Google sala de aula só esperar ela entrar agora se ela entrar a Letícia tá aqui Letícia Letícia eu pergunto pra você você tomou algumas faltas no mês passado eu queria saber você tem algum justificativo assim só pra me anotar aqui pra não ficar registrado as faltas porque foram muitas aí você tem aquele negócio da presença do coeficiente que pode baixar por causa das presenças então se você tiver ou Letícia sei lá qualquer explicação pra dar pro coordenador enfim é bom dar pra que a gente possa colocar aqui tá bom ou Isabela diga lá claro pronto boa pergunta é isso mesmo pessoal é justamente eu tô dando esse tempo pra vocês eu vou tentar não acumular atividade de casa pra que justamente vocês possam mandar tudo que vocês tem pra mandar até o que tá pendente é de fato a intenção é você colocar em dia tá bom essa é a intenção pronto isso já é uma boa justificativa Letícia isso é o suficiente pra gente olhar assim e talvez mudar alguma coisinha tá bom eu posso até anotar aqui algumas coisas de toda forma a gente sempre tenta ajudar tá bom entendo Letícia as duas coisas algumas coisas eu sei que faltou porque faltou mesmo mas a gente eu vou tentar aqui tentar conversar aqui pra ver como é que a gente pode com o coordenador pelo menos os alunos que estão com muita falta como é que a gente pode não prejudicar vocês porque vocês sabem que presença reprova também vocês tem que ter uma presença mínima no final do ano quem não tem a presença mínima pode ficar reprovado tá então é sempre bom a gente conversar sobre isso Maria Clara não está aqui não Maria Caroline nada Milena Stephanie pronto pronto só vocês mesmos só três aqui deixa eu sair aqui anotei sim viu Isabelle anotei sim pronto vamos voltar aqui pra minha tela já registrei de vocês não